Se você pensa em ser síndico e tem dúvida, tem medo de alguma coisa, tem medo de responsabilização ou algo similar, saiba que ser síndico é uma ótima oportunidade de lidar com vários assuntos, é uma ótima oportunidade de praticar o espírito de liderança. Você aprende a dividir, a escutar, aprende também quando tem que colocar um basta em certas situações. É uma coisa bastante interessante. Se você tem vontade, você deve tentar, você deve experimentar como que você atua com isso, com muitos afazeres, com muitas responsabilidades. Se você tem esse dom, siga em frente. Tenho certeza que você vai dar certo. O meu nome é Carmen e aqui eu venho falando sobre condomínio, de uma maneira geral, sobre irregularidades, sobre outras coisas, sobre despesas, de uma maneira geral. Estou tentando abordar vários assuntos e eu vou falar sobre isso. Então, para você ser síndico, o que você precisa inicialmente? Começa a participar das assembleias, se não participa. Participa também das comissões que existem no prédio. Se você já tem uma base, por exemplo, sobre finanças, sobre administração, fica muito mais fácil. Se você for totalmente cru, fica um pouco mais difícil. Você vai ter que estudar um pouco mais, se dedicar um pouco mais a aprender para conseguir compreender uma grande gama de assuntos. Então, o importante é estudar, ler, começar a assistir palestras e tudo o que for possível para você ir se inteirando do mundo do condomínio. Mas ele envolve uma gama imensa de assuntos na parte administrativa, na parte de obras, quando tem, de manutenções, a própria parte financeira. Porque, independentemente do prédio contar com o auxílio de uma administradora, quando ela é aprovada na assembleia, o síndico tem que conferir todos os atos da administradora e ela não faz sozinha. Quem indica o que ela vai fazer ou não, quando é auxiliar dele, é o síndico. Claro que depois acaba acontecendo uma sequência, acaba se tornando tipo um padrão. O síndico fala, não, isso aqui eu quero que você desenrole, isso daqui eu quero que você prepare. E isso vai ficando, vira uma rotina. Mas, independente de rotina, o síndico tem que estar atento o tempo todo. Por quê? Porque ele foi eleito para administrar o condomínio. Ele foi eleito para representar os condôminos. Então, a responsabilidade sobre a administração é totalmente dele. Ele não pode, por exemplo, se candidatar a síndico achando que a administradora ou terceiros que tem alguma delegação na assembleia vá cuidar de todos os assuntos. Não. É o síndico quem cuida, ele precisa ter tempo. Não pode ser uma pessoa totalmente sem tempo. E se ele, normalmente o síndico tem outras atividades, ele trabalha, ou às vezes até síndico em mais de um condomínio, principalmente quando são os profissionais, mas ele tem que ter tempo. Não dá para ser síndico, por exemplo, e não atender aos condôminos. Ele não pode ficar delegando tudo, porque senão ele não precisa ser síndico. Ele também não vai aprender se ele não atuar. Mas é uma excelente oportunidade para aprender a lidar realmente com uma gama enorme de assuntos. E isso modifica totalmente a cabeça da gente. A gente aprende a lidar com diferentes pessoas, com diferentes personalidades. E quanto mais respeito você tiver como síndico, com relação às diferenças entre as pessoas, mas principalmente o respeito de ter na sua cabeça separado que você é o representante de todos os condôminos, todos os proprietários do prédio. E que essa representação ela fica muito evidente quando você respeita o que deve ser feito. Tipo assim, as manutenções normais, as coisas ordinárias, você vai fazendo porque está incluso na sua administração. Mas quando você precisa fazer uma obra, uma correção, alguma coisa, você vai chamar uma assembleia e é aí que você mostra que você sabe separar os assuntos. O que você deve fazer, não é por conta própria, mas que já está embutido no teu trabalho, vamos dizer, ordinário, né? Que é o corriqueiro do dia a dia. E que quando tem alguma coisa extra, você vai coletar a opinião da assembleia. E os condôminos vão deliberar, ou seja, eles vão tomar uma decisão e que você vai seguir. Não pode os condôminos tomarem uma decisão na assembleia, por exemplo, e você depois fazer outra coisa. Não. Você tem que seguir o que foi decidido em assembleia. Se você discorda ou se quando você começa a fazer daquela forma, você percebe que tem alguma coisa errada, você pode fazer pequenas modificações. Mas se for uma modificação muito grande ou se for alterar a deliberação, você deve chamar outra assembleia, comunicar o que está ocorrendo e aí vai receber lá uma alteração ou vai ser deliberado de alguma outra forma. Ou seja, você vai estar representando muito bem os condôminos, que é a razão de você ter sido eleito. Você é um representante deles. E olha, se você tem vontade, siga em frente. Quando você sente vontade é porque de alguma forma você já é capaz. Você já está atento, já está prestando atenção em como as coisas acontecem. E esse é o primeiro ponto. mas estude. Leia, veja blogs na internet, vejam os vídeos que aparecem por aí, vários sobre condomínio, mas não siga tudo o que é dito. Viu alguma opinião e você desconfia? Poxa, mas não é bem assim que eu já vi em outros dois assuntos? Pega uma literatura e pega o código civil, leia, contraste as opiniões e siga o que você aprende. Não siga nunca a opinião das pessoas, porque sempre tem uma opinião pessoal. E para lidar com bens dos terceiros, para lidar com as coisas dos terceiros e para representar, você precisa estar adequado à legislação, à própria convenção. então se intere, leia sempre e siga em frente. Vai dar certo, pode ter certeza. Siga esse caminho, porque é um grande aprendizado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.